E aí galera, beleza de nada com vocês com mais um vídeo, estamos aqui, o negócio é o seguinte manos Bom, eu já fiz vídeos aqui no canal ligando para aqueles números que aparecem nas paredes do GTA Tem vários lugares que você encontra alguns números e eu liguei para esses números para ver onde caía E nesse vídeo aqui galera, eu não testei esses números que o cara vai mostrar aqui, se vocês quiserem testar, testa aí Mas pelo primeiro que eu vi aqui cara, eu nunca tinha visto isso Vou dar o play aqui, tá lá ó, só pausar o vídeo, copiar o número, vai ligar certinho lá ó, telefone do lado Segundo ele é namorada secreta, olha lá A gente é ativado O ícone que tá aparecendo ali Aí Eita, essa eu nunca tinha visto hein, peraí mano Olha lá, tem a casa dela Ah não, a casa do Franklin que você leva É a casa do Franklin Galera, me segue no Instagram da descrição Olha aí Cara, eu vi essa bonequinha em algum lugar mano Só não tô lembrando Olha lá, até Até aquela câmera quando você sai com a garotinha Olha lá, acordou no outro dia Aí, cadê A mina tá na Olha lá Ué, é outra Quem é essa mano Ué, não era a mesma, era a mesma Aí, tomou um banho No water sheet Ah mano, eu não sei galera Vou compensar pra vocês Vocês tentam aí, depois vocês voltam no vídeo e me falam O vídeo não fui eu que fiz Mas, cara, tô achando que isso aí é Olha lá Ah mano, qual é Ele colocou na descrição Que era pra Playstation 4 Xbox Tudo mano Eu não sei disso aí Eu nunca fiz, véi Eu só tirei a água do mar no PC Usando mod Eu mudo o scriptzinho lá Arranca a água Mas assim De cheat, mano Eu nunca tinha visto Quantos minutos tem esse vídeo? Nossa, é grandão Tentar achir Não vou assistir tudo É uma parte que a gente assiste Aí depois se você quiser ir lá no vídeo e assistir O restante Tá demorando muito, né mano? Nessa parte aí, ó Mostrando as paradas da água Eu vou pular aqui Que eu já mostrei isso aqui já Olha lá, outro número Pera aí Vou voltar aqui 99 Tá lá Os números estão aí, ó Na tela Vai fazer ligação Vamos ver Pra onde vai Ah, ativou o cheat, ó Ah, 6 estrelas Pera aí 1, 2, 3, 4, 5, 6 Ah, mano A moral, velho Ó, confesso a vocês, mano Eu não sei, véi 6 estrelas Aí foi 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 Que é demais Tenta aí, galera Depois vocês me falam Tenta aí Depois vocês me falam Tá Vamos lá Vamos acelerar aqui 6 estrelas Exército E tal Vamos pro próximo Ainda tem tipo Um gameplayzinho Ele faz, né Vamos ver Vamos ver o próximo Money shit É, isso aí Na campanha, né Olha lá Cai direitinho Dinheiro, né, mano Vamos ver Esse aqui Qual que é o O cheat Que ele fez Ficou tipo Sem gravidade, mano Olha lá Que louco Rapaz Será que funciona mesmo Isso aí Ah, gravidade Olha lá Você bate nos carros Sem gravidade Já vi esse mod Já também Nossa Ele subiu em cima Do Vou acelerar Porque Tá Vamos ver Qual que é Esse aqui Um É uma arma nova Tem que colocar o Um na frente Qual que é agora Uma arma ali Parece A gun Ali Ativou Ué Que Nossa Ah, mano Olha Caraca Solta um raio Maluco Que diabo é isso Caraca Ah, velho Olha lá Rapaz Tô achando Meio suspeito Esse cheat Aí, velho Vamos ver Olha lá Cortou Sério É, mano Vamos acelerar Aqui Pra ver O próximo Ah O Aquele carro Do 007 Só que Só tem ele Naquela Missão Que você usa Lá Que você pega Os carros Lá Pros caras Cara Os carros Importados Lá Pro Devin Devin Acho que é Devin O nome dele Sei Aí Depois daquilo ali Você não consegue Mais usar Apesar que agora Né No online Todos os carros Que a Rockstar Lança Pô Agora tem Mina Tem tudo Nos carros Aí 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 tem tudo Mas se for Querendo A campanha Né Não tem Aí faz Referência Ao carro Do 007 Né Aquele Aston Martin Super Power Carger Sheet Bom Vocês estão Vendo o número Aí Tenta Como eu disse Pra vocês Ó É Secret Phone Sheet PC PS4 Xbox One PS3 E Xbox 360 O cara colocou Aqui no título Então a galera Aí Que Que é do Aí Nossa Mano Não Nem tenta Véi Cara Isso aí É Não é o poder Do Hulk É O poder Do Hulk Meu Deus Do céu Tenta aí Galera Tenta aí O cara Colocou Como Mas sei lá Mano Galera aí Do Playstation 3 Aí Que a minha Acompanha É isso Eu Passei muito Rápido Aí os números É só você Pausar Ou ir no vídeo Original O vídeo tem 16 minutos Mas como eu acelerei Deu pra ver tudo E é isso Galera Espero que tenham Gostado Se gostou Clica no gostei Compartilha Comenta aí embaixo Se você tentou fazer E se deu certo Ou não Eu vou Ficar bem curioso Pra ver Sério mesmo Eu não vou tentar Até a próxima E fui